E aí, meus moranguinhos, tudo bem com vocês? Aqui que fala a Letícia, e no vídeo de hoje... E no vídeo de hoje, eu vou ter que fugir do canal. Tô brincando, gente. Muito pelo contrário, no vídeo de hoje, eu decidi voltar com o canal e com muitas novas novidades. Enfim, eu vou falar o motivo, o que que eu fumi do canal e assim. Primeiro, eu quero mostrar a minha skin nova, gente. Olha que linda essa skin, gente, juro. Eu dei uma modificada naquela minha skin, porque eu já tava um pouquinho enjoada dela. Então, eu vou deixar um vídeo vinho aí de eu trocando. Olha aí como era a minha querida skin de moranguinho, bem fofinha. Vamos sentir saudade de você. Então, agora vamos lá trocar. Ah, pera, eu vou deixar do mesmo jeito. Pera aí, deixa eu trocar aqui, porque essa pessoa tá bugada. Tá, agora cabelo. Eu comprei o cabelo novo. Olha que perfeito, gente. Não vai me falar que esse cabelo é feio, né? Agora o meu rostinho novo. Eu tava em dúvida se eu pegava esse ou esse. Calça, eu comprei essa calça de moranguinho, gente. Olha que fofa. Agora, camisas clássicas. Eu peguei essa de morango também, bem simplesinha, mas era fofinha. E esse chapéu vinho novo aí, gente. Juro, muito, muito fofo. E, novamente, um novo óculos. Olha que fofinho. Por que que eu falei novamente, mano? Enfim. Pra completar, eu comprei esse emote bem baratinho, 25 Robux. Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha nova skin pro canal, porque o total da skin, gente, foi 310 Robux. Meu Deus. Agora que eu já falei da skin, vamos aqui falar sobre o canal. Seguinte, eu mudei o nome, que agora é Leblox, YT, no caso, Leblox YouTube. E eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu já tava um pouquinho enjoada de Letícia Fofa Gamer. Mas foi um nome do canal bem marcante pra mim, eu nunca vou esquecer dele. E, também, eu mudei o banner e a foto. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque deu muito trabalho pra fazer. Eu demorei, no máximo, dois dias só pra fazer a GFX. Mas, enfim. Vocês devem estar pensando aí. Nossa, Leblox, você ganhou um PC Gamer. Caraca, nossa. Mas, não, gente. Na verdade, eu tô... A VV, vai ser raro, né? Eu vou gravar pelo computador, porque eu ainda não ganhei meu PC. Mas, quando eu ganhar, vai ser muito bom, gente. Meu Deus, vai ser muito bom quando eu tenho meu próprio PC. Mas, eu ainda vou continuar gravando pelo celular. E não vai mudar muita coisa, né? Os vídeos vão continuar os mesmos, né? Não vai mudar nada. E eu ainda vou fazer uma vinheta, não acaba uma intro, né? E, bom, gente. Foi isso. Ah, é. Pera, o motivo. Agora, por último. Por que que eu desapareci do meu canal sem nenhuma explicação? Oh, my God. É, bom. Vocês devem ter percebido, né? Que eu tava gravando pouco vídeo no ano de 2023. Porque eu já tava, tipo... Eu tava cansada, tá ligado? E nessa época... Quer dizer... Época. E naquele tempo... Eu tinha enjoado de Roblox, né? Eu não tinha... Tipo, enfim. Eu nem entrava mais no Roblox, sabe? Eu não jogava mais. E a VV minha vida... Tipo, enfim. Não é que... Não, minha vida não tava difícil. É porque, tipo... Tinha ouvido tudo. Vi tudo mais. Eu tava começando a ficar com preguiça de editar vídeos, mas... E eu tava pensando até em desistir do canal, sabe? Eu tava até apagando umas coisas aí da minha... Da minha galeria do canal, né? Mas... Tipo... Eu pensei muito antes de voltar com o canal. Tipo... Abandonar 13 mil pessoas do nada. Tipo... Não, né? Então... Eu voltei com o canal... Bem plena... E... Bom... Muito obrigada a todo mundo que se preocupou comigo... Pela... E eu também vi o vídeo do Numbivinho Gamer. Então, muito obrigada aí por... Por você ter se preocupado comigo. E uma outra pessoa aí também. Muito obrigada. E um beijo pra todo mundo. E... Foi, foi, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Opa. Fiquei fina de falar, gente. Que agora, no início do vídeo, eu falo... E aí, meus moranguinhos? Tudo bem? Você é aí, quem fala? É a Letícia aí no vídeo de hoje. E, afim. Então, é isso. É isso.